Vamos continuar falando sobre o festeja São Pedro do Piauí, um evento junino que está reunindo grandes atrações nacionais. Nesta terça-feira, a cantora Mara Pavanelli e a dupla Mayari Maraíza arrastaram a multidão de fãs na segunda noite da festa. Bora conferir como é que foi a segunda noite dos shows, a reportagem de Rony Oliveira, veja. Com pouco tempo de evento, a praça já estava lotada para receber mais atrações na segunda noite do festeja São Pedro do Piauí. O evento, realizado na principal praça da cidade, recebeu as cantoras Mara Pavanelli, Mayara e Maraíza e a banda Seu Desejo. A expectativa para a segunda noite de evento, claro, foi a maior possível, assim como para todas as outras noites. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, principalmente a toda a equipe que trabalhou incansavelmente para transformar esse evento. Esse festeja São Pedro, eu tenho certeza que é o maior evento do estado do Piauí, praça do Piauí. E se consagrando mais uma vez, São Pedro com as suas belas festas, o melhor período do Nordeste, é o São João. Dentre as atrações, a preferida do público, Mayara e Maraíza. Mas antes da dupla tão esperada, uma outra atração fez um verdadeiro show no palco, abrindo mais uma noite de evento. Foi a cantora Mara Pavanelli. Estou muito feliz em ter sido convidada para fazer parte do festeja São Pedro, né? Como sempre, o show da Pavanelli, eu já mudo todo totalmente. Quando eu chego no palco, eu vejo, aí eu vejo, vou pela reação do povo. Aperta o bichinho lá no microfone, muda! Bota essa, vamos essa, bota isso agora. Então a gente vai fazendo a mais clara, então eu acho que todo show a gente faz uma coisa diferente. E aqui em São Pedro, com certeza, vai ser especial. Quase quatro da manhã e mesmo assim o espaço continua lotado. Isso porque quem fecha a noite com força total e chave de ouro é a banda Seu Desejo. O coração está mil, a gente está aqui ansioso. A espera já estamos por aqui há algum tempo atendendo vocês, deixando aí o agradecimento do Seu Desejo. E obviamente a gente já está super ansioso porque a gente já descobriu que tem desejeiro demais aqui hoje. Vai ser uma noite apaixonante. Mas o evento é muito mais que festa. É também economia, lazer e, claro, segurança. Nós estamos com 50 homens a pé dentro do evento fazendo policiamento e mais três viaturas e um trio de motocicletas fazendo patrulhamento na cidade para garantir a segurança dos brincantes de São Pedro. Um evento tranquilo, organizado e com uma estrutura que deixou de fato todo mundo de boca aberta. e já na expectativa para as próximas noites. E aí, rapaz, tá show de bola, hein? Tu é doido, doido, tá bom demais.